Fala galerinha que acompanha o canal Pesca de Tudo, Não Pega Nada Estamos aí no lugar do nosso amigo Jefferson que andou se acidentando, se machucando E vai ter que ficar uns 3 meses, 4 meses afastado das pescarias Estamos aí meu compadre hoje, aqui quem fala é o Matheus da Rocha Acabemos de descarregar as coisas aqui Vamos ver se sai algum peixinho aí, estamos na ceva, uma ceva antiga já Porém faz uns 2, 3 meses que a gente não frequentou mais aqui E vamos ver se sai alguma coisa galera Fala galera, já estamos aqui, campamento montado Já botei minha cadeirinha aqui, é o lugar de eu pescar né Armei aqui duas linhas para a carpa Tem uma outra carretilha aqui Aqui onde é que vamos repousar Aí o meu compadre Marcos aí Também já está na expectativa Tomando uma escolzinha gelada E vendo se bate alguma traíra aí Agora há pouco teve uns movimentos na água aqui E vamos seguir, acompanha a gente aí Opa galerinha Já bateu uma trairinha aqui Vamos dar uma olhada Meu compadre Marcos aí está na peleia com ela aí Tio, tu pegou uma tilapa Espera aí, não puxa Não puxa, não puxa É uma bruta de uma tilapa Pera, pera, não puxa Capô Galerinha do céu cara Uma bruta de uma tilapa Deu para ver no vídeo aqui galera Os peixes estão encostando na ceva galerinha Estamos enfrentando um franguinho aqui para cima Galera, essa tilapa deu uma tomada de linha Esqueci até do frango aqui cara E vamos para cima galera Vamos seguir na pescaria Fala galerinha Estamos aí agora Acabou de sair uma feitada de franguinho aqui Já está saindo outra O tio já está preparando o bolo ali Para nós passarmos um café daqui a pouquinho mais E estamos por aí Com as varas armadas Vai acompanhando aí Nessa pescaria aí galera Ô galera Acabou de sair aqui A primeira trairinha da pescaria O compadre Marcos aqui pegou Trairinha bonita Essa aí já vai para o frito do armoço Né compadre? Frito né Acompanhando aí galera Vai sair mais peixe ainda Fala galerinha que acompanha o canal Estamos aqui 10h30 da noite agora Depois da trairinha lá Não bateu mais peixe por enquanto Está aí meu compadre Nós estávamos planejando Dar uma fisgada agora há pouco Fizemos uma fisga aqui improvisada Mais torto que Não sei o que Não deu boa não galera Aqui subiu no barco ali Foi mesmo que uma montaria 5 segundos de barco O barco já começou de querer virar Já encheu d'água O único problema da nossa fisga aqui É porque é oco por neto O cabo da fisga Nunca vi isso aí Mas isso aí galera Agora há pouco passou mais um piscador aqui Quando estava Umas histórias estava passando Passou um caboclo aqui agora há pouco Mais louco que o Tarso Ele chegou aqui Aí eu e o tio com o compadre Com a camiseta camuflada Aí a barraca nossa também é camuflada Daí ele perguntou para nós Se na área da florestal né E ela falou que não E ele vinha moendo aqui nos capim Ele vinha daitando o capim aqui Aí começou a conversar Conversar vai Conversar bem Daí começou a contar da videira Falou que Ele mora em 3 bar lá E aí ele falou que não bebe mais Não fuma nada Ele estava comentando com nós aqui Que ele era um cara De boa família E um cara bem conhecido lá Era conhecido que bebia né Daí ele falou Como assim conhecido Ele falou bem assim Rapaz Os caras olhavam o navaleto Falavam Olha ali ó Deitado na navaleta Os caras conheciam bem o rapaz E vamos seguindo Na pescaria aí Sem contar que Eram as 6 horas da tarde Escurecendo Ele tinha que pegar lambaria ainda Eu olhando para os lados Do capim lá E o homem veio moendo Veio moendo Eu não sei que tinha Porque ele tinha Tinha uma valeta ali Ele deitou de bico Foi que nem dar um bico Na navaleta Ele falou que não deu tempo Ele falou que ele veio correndo Não que lembrou Ele falou que veio correndo Daí não deu tempo Eu já tinha ido Pelo amor de Deus Mas é isso aí galera É só risada E vamos seguir na pescaria Oi canal Estamos aqui Acabou de sair um cafezinho da hora aqui Agora são 11 horas da noite Estou feitando mais um franguinho ali Já tem Mais uns galetinhos aqui Que eu acabei de fazer Isso aí galera Vamos seguir na pescaria aí Essa pescaria aí Para nós O peixe é o menos importante Fazia um tempinho Que eu não via pescar já É mais para dar uma Uma divertida mesmo E vamos embora Fala galerinha Estamos na pescaria Que não conseguiu filmar Para vocês aqui Compadre Fez uma captura Bonita aqui De uma tilapona Está batendo uns peixinhos aí Estamos perdendo Algumas puxadas E vamos seguindo aí Daqui a pouco Eu vou amassar uma carninha Aqui na pescaria Improvisada É isso aí galera Vamos seguindo Olá galerinha Tentando fisgar Uma tilapa aqui Saiu até Um ambarezinho aqui Pegou pela parte de baixo Dele aqui na garateia Agora buscar uma lenha ali Para colocar uma carne assar Fazer um almoço Um arrozinho Uma carninha É isso aí galera Fala galerinha Acabei de Coletar uma lenha aqui Estava do outro lado Da barranca do rio Deixa eu Virar aqui Para vocês verem Que aqui na verdade Onde é que eu estou pescando É uma parte que é laguna Então ali tem bastante Árvore Que foi apodecendo Com a água E foi secando Então estava ali Recolhendo uns gai agora Para a gente botar A carne no fogo Fazer um almoço O cumpadre já está por ali Já acendeu o fogo lá Está sobindo uma fumaceira lá Agora vou lá Levar a lenha para ele Daqui a pouco Mostro para vocês Quando colocar A carne no fogo ali Fala galerinha Estamos aqui em mais uma pescaria Temos uma peleia aí Uns lambarezinhos Para fazer isca A costela aqui Como eu falei para vocês Que eu ia mostrar Ela já está no fogo É quase pela boa já Deu um problema Num bujão de gás aqui Pegou fogo Meio parei aí Tivemos que apagar Na paulada Mas deu certo Graças a Deus Deu certo Tudo graças a Deus O arroz está feito ali também É o arrozinho Está aqui na panela já O arrozinho com sazon Já estamos Mais louco que o Tars Lá estava com uma pinga aqui Parecia um cara com limão Aí já deu certo a caipira Estamos aqui Vendo se sai mais alguma tilapa Mais alguma coisa Alguma carpa De repente Estou com duas varas lá No canto armada Com um andioca E vamos seguindo a pescaria Fala careninha Que acompanha o canal Estamos aqui agora Bateando um almoço Com o pade Com o arrozinho Uma costela Que nós deixamos Deixamos assando Agora há pouco Pareceu galera Pedacinho de costela E o fogo Com o arrozinho aqui Olha Fala 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 E aí galerinha Joguemos O fim de mais uma pescaria Joguemos uma selva na água Os lambari Estão comendo aqui agora Estamos recolhendo as coisas aqui O compadre já foi levar Uma viagem das coisas Para o lado de lá Que a mulher dele Chegou para buscar a gente